Quem está à procura de moda evangélica, sofisticada, moda modesta também, com um valor assim baixo, valor de fabricante, eu vou te levar na loja. Nós estamos aqui no shopping Azulão, primeiro andar. Olha só, você vai subir a escada rolante. Temos aqui ao lado da bijuteria o primeiro corredor, o segundo corredor. É facinho de encontrar e eu vou te levar na loja. Vem. Olha o paredão, moda evangélica, é a Águia do Brás, moda evangélica. Gente, olha só, corredor B1, box 604, 605. Já vou dar um spoiler aqui para vocês, ó. Lindos os modelos e os conjuntinhos também, tem mais opções de conjuntinhos que acabou de chegar. Lindos os modelos e as estampas. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Vestidinho plus size na promoção por R$ 45,00. E nessa lateral temos os longos, tá bom, meus amores? Os longos, teve um reajuste aí, que era de R$ 3,00 por R$ 100,00. Aumentou o tecido, aumentou a oficina. Então, tudo acaba encarecendo agora, finalzinho de ano. Olha só, de 3%, está 3% e 10% agora os longos, nodona, estampado. Não é transparente. Cada estampa mais linda do que a outra, que você vai conferir comigo. Olha só, 3% e 10%. Agora, os midi de 3% tem muitas opções de estampas e também de cores, ó. No Duna Pipoca, R$ 3,00 por R$ 100,00 os midis e os longos, R$ 3,00 por R$ 110,00. Moda evangélica comportada com o valor de fabricante é aqui na Águia do Brás. Cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar as informações aí abaixo, tá bom, meus amores? O número novo é esse aqui da loja, mas vai ficar aí abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp para você acessar direto e já falar com a loja. Só modelos lindos, a Águia do Brás trabalha com um preço também especial para você que revende. A partir de 3 pecinhas, você já leva no valor de atacado para revenda até para o seu próprio uso. E para enviar, já dando a notícia boa, que a loja envia para todo o Brasil acima de R$ 100,00 em compras. Dá também para você comprar para o seu próprio uso. Vestido longo, ciganinha, noduna, estampado, variante de estampas por R$ 45,00. Também temos aquele midi, ó, forrado. Ele tem essa pala aqui, ó, de lasteque aqui atrás, decote V. Repare que o acabamento é perfeito das peças. Um modelo que está lindo, forrado, R$ 45,00, atendendo até um R$ 46,00, R$ 48,00. Ó, o ciganinha também, que é sucesso aqui na Águia do Brás, forrado. Ele tem um elástico aqui, ó, tem uma ótima elasticidade. Atende aí um manequim até um R$ 46,00, R$ 48,00 por R$ 45,00. Tem variantes de estampas de todos esses modelos. Agora, uns conjuntinhos que são sucesso aqui na Águia do Brás, vende muito, todo tempo é sucesso demais. Olha só, a texante, ela é estilo seda, aqui na frente, ó, um diferenciado com essas estampas. Tem estampas também variantes. Na malha viscolaica, primeira linha, com a frente de seda. Olha só, a saia prissada, forrada. Tem tamanhos do MLGG, tem mais opções de estampas. Olha só, vou mostrar aqui mais de pertinho, ó. As estampas com aplicação, com pedrinha. Linda demais as estampas, com a sainha forrada. É o conjunto, meus amores, não vende a parte, tá bom? É o conjunto, com variações de estampas e de cores. Ó, qualquer um desses modelos por R$ 65,00. Do M ao GG, tá? Então, não fica de fora, já chama já a loja no WhatsApp e já garanta as suas peças. Agora, notícia boa, que para comprar presencial, acima de três peças variadas, você já leva para a revenda no valor de atacado. Tanto no estampado, como no liso, temos variantes de estampas e de cores. Agora, vamos para tamanhos. Do M ao GG, esses modelos, por R$ 65,00. Também temos a opção notule. Notule vai sair a R$ 69,99. E no prissado, liso e estampados, R$ 65,00. Esse modelo aqui, ele é noduna, forrado, com os botõezinhos encapados. E tem essa lateral aqui, ó, prissado. Tá lindo. Tem M e G e tem variantes de cores. É um modelinho muito lindo, bem socialzinho. Temos esse conjunto aqui, ó, que é tecido noduna, forrado, com a saia longa, com o cinto encapado. Ó, que bacana. Ele usa mais alto. Porque a maniquinha é bem magrelinha, né, gente? Olha. Mas ele usa com a cintura mais alta. E tem tamanhos, M e G, variantes de estampas. No dúna e estampado. Agora, para tudo para esse modelo aqui, gente. Tá muito lindo esse modelo aqui. No tecido dúna e estampado. Com bojo, com o prissado no busto. Olha só a manguinha, godezinha. Lindo. Tem variantes de estampas. Modelando aí até um 44, até um pouquinho mais, por 75 reais. Ó, gente. Esse modelo aqui está saindo por 85 reais. Esse daqui está saindo por 85 reais também, o conjunto. Esse aqui, ó, por 75 reais. Agora, estampa miudinha é sucesso com bojo, ó. Ele tem o detalhe aqui que faz ajuste. A saia é bem larguinha. Tem fenda aqui na lateral, ó. Que bacana. Lindo demais. Todo forrado. No tecido viscolinho, por 70 reais. Chegou também um modelo novo que está sendo sucesso aqui na Águia do Brás. No tecido de linho, o vestido show demais. Forrado. Além de ser de linho, forrado. Meus amores, ó. Tá lindo esse vestido. Com a manguinha bufante, decote princesa, por 80 reais. No linho forrado. No tricolinho também temos, olha só que maravilhoso. Show. Tamanho único que vai vestir até um 40, 42. Tem opções de cores, também com a manguinha bufante. Tá lindo. E esse aqui está saindo por 80 reais. Ó, 80 reais no linho forrado. 80 reais no tricoline forrado. No sensorial também temos, no tecido sensorial. Ele acompanha essa faixinha para fazer amarração com bojo. Manguinha godezinha forrado. E é um modelinho com bolso por 80 reais também. Tá show, né gente? Ó, 80 reais, 80 reais e 80 reais esses três aqui. Vai modelar mais ou menos até um 42 também. Tá show demais, meus amores. Então, corre e aproveita. Variantes de modelos aí para vocês arrasarem. A loja atende no atacado presencial, três pés. E para enviar também, a loja envia para todo o Brasil. Acima de três pés ou cem reais em compras. Envia para todo o Brasil. É claro, meus amores, que eu já estou usando a Águia do Brás Moda Evangélica. O conjuntinho no tecido duna, estampado, forrado. Esse aqui é o modelinho midi. Olha só que legal. Ele tem todo diferenciado aqui em cima, ó. Com esse detalhe babadinho. Com os botõezinhos aqui, encapado. A manguinha mais soltinha. No duna estampado, comprimento midi, forrado. O conjunto está saindo por 70 reais. As opções de cores, tamanhos MG. As opções de cores, tamanhos MG. Gente, ó. Os conjuntinhos têm variantes de cores. No preto, tule. No rosé, tule. E no verde, tule. Também tem, ó. No priciado, a saia lisa, azul. Rosa. Preto com branco. E preto com a camiseta branca. Só vende o conjuntinho, tá, pessoal? Gente, ó. Esse modelo aqui está lindo. E tem variantes de cores. Ó. No nude, no laranja e no preto. Os de 3 por 110, eu peguei algumas estampas. Mas tem mais opções, tá bom, meus amores? Porque não dá pra mostrar todas as estampas. Olha só que maravilhoso. Eu vou mostrar esse vestido aqui bem de pertinho. Só pra vocês verem a qualidade. Um tecido bem encorpado. Não tem transparência. Olha só o peso do vestido. Bem feitinho. Bem acabado. 3 por 110. Olha só as estampas que estão lindíssimas. Ó, que lindo. 3 por 110, meus amores. E o que é legal, que ele modela até um 48, até um pouquinho mais. Olha essa estampa que está divina. Você pode usar assim, mais caidinho, meio ciganinha. Pode usar também, mais pra cima, com sutiã. Olha só que linda a estampa. Desse aqui. Um rosa bem nude. Pra quem tá fazendo festinha aí no outubro rosa. Tem bastante opções de rosa aqui desse modelinho. Olha a outra opção também, ó. Que tá linda. A estampa está muito bonita. Ó, que show. Cada um, meus amores, mais lindo do que o outro. E com esse precinho especial pra vocês que revendem. E pra vocês que querem comprar para o seu próprio uso também. É só chamar a loja no WhatsApp. Se não puder vir até a loja, a loja envia. Acima de 100 reais em compras, já envia pra todo o Brasil. Ó, cada um mais fofo, né? Já corre pra cá, pra Águia do Braz. Vem conferir os modelinhos. E eu vou mostrar os midi. Gente, ó. Noduna, pipoca, liso. Tem variantes de cores. Vai chegar mais reposição. Olha só que maravilha. Modelando também até 1,46. Tá bem show. Comprimento midi. Variante de cores. 3 por 100 reais. Ó, os estampados também tem bastante opções de estampas. 3 por 100 reais também nos estampados. Noduna e estampado. Olha só as opções de estampas. Que estão cada um mais lindo do que o outro. 3 por 100 reais. Aproveita, meus amores. Esse modelinho também modela até 1,46. Até um pouquinho mais, tá bom? E com esse precinho especial pra vocês que revendem.